Quando você olha para a sua vida, para a maneira como a vive, você muitas vezes percebe que é governado por emoções compulsivas. Hoje, você realmente quer ficar em paz? Hoje, por acaso, é aniversário de sua esposa ou alguma coisa do seu marido? Você realmente quer ter certeza de que nada vai dar errado? Esse é um dia em que apenas a raiva o domina, ela vem à tona, sem motivo. Então, essas coisas as pessoas tentam controlar por vidas inteiras e nada muda. A mecânica da mente, o modo como a mente funciona, é exatamente o modo como a substância kármica é. Porque a mente é apenas um acúmulo. O tipo de acúmulo que você tem é assim que funciona. Se alguém precisa ir além das limitações ou além da compulsividade que um determinado tipo de acumulação cria em nós, ou esse alguém precisa se elevar a um nível diferente de consciência com o qual pode se tornar livre, ou então, outra maneira é que ele precisa transformar suas energias. Elevar-se a níveis mais altos de consciência, geralmente é algo muito ilusório. Todos acreditam que têm uma consciência muito elevada. Se você for testá-los, eles falharão miseravelmente, porque a natureza da mente é tal que pode enganá-los até o fim. As pessoas acreditam que mudaram muitas e muitas vezes, simplesmente porque as situações se tornaram um pouco mais viáveis, elas mudaram. Então, se as situações se tornarem extremas, novamente elas voltam ao mesmo lugar. Sim, você já percebeu isso de novo e de novo. Portanto, transformar suas energias é um caminho mais seguro, um caminho mais certo. Você está caminhando sobre uma base sólida, e tudo o que você precisa é de uma certa dedicação e envolvimento numa determinada prática. Se a pessoa trabalhar o suficiente em suas energias, com o sentido correto de compreensão e orientação, se isso for feito, muito facilmente ela poderá se iluminar no nível de sua energia. Sua energia será iluminada. Sua consciência pode não ter ido além, mas suas energias serão iluminadas. Isso é algo que temos feito em grupos de pessoas próximas há muito tempo. Shiva também falou sobre isso. Shiva diz, quando o fio espinhal é tocado, uma luz começa a brilhar internamente ao seu redor. Se você colocar toda a atenção no Shushumna Nadi, e se ele for tocado da maneira correta, ele se tornará vivo e brilhará. Quando ele brilha, lentamente a energia amadurecerá num curto período de tempo, e a energia se tornará iluminada, ela brilha. Você tem o brilho de um ser iluminado, mas não tem a consciência de um ser iluminado? Se você ficar de pé, se você simplesmente se sentar em silêncio, você é um ser poderoso? Se você abrir a boca, você é um tolo? É assim que você será? Mas é bom ser assim porque isso é fácil de conseguir. Isso é fácil de conseguir tudo o que você precisa de dedicação, especialmente quando eu estiver por perto, isso é muito fácil de fazer. Se você apenas tocar a medula espinhal, ela pode simplesmente brilhar. Então, temos muitos assim, não os nomeamos, você não vai procurá-los. Quando o fio espinhal é tocado, uma luz começa a brilhar internamente ao seu redor, você tem o brilho de um ser iluminado. Especialmente quando eu estiver por perto, isso é muito fácil de fazer. Estabeleceremos os procedimentos, os métodos e investimentos em energia para ajudar as pessoas a alcançar essa realização. Tudo o que você precisa é de uma certa dedicação e envolvimento em uma determinada prática? Estabelemos os métodos e investimentos em uma determinada prática?